Boa tarde pessoal, ao pimental mais novo do ano passado, está uma maravilha. Depois que eu joguei o titã completo e o NPK, agora está só florando, muita flor, uma benção. Olha aí como está de caixa aí, olha aí, olha aí, está maravilha, muito lindo o pimentalzinho pimental, é, joguei três vezes o adubo, olha a situação do bicho aí, está uma maravilha, viu, está sem defeito, está sem defeito, botando muito, jogando muita flor, está lindo, viu, é uma benção, depois eu vou fazer o vídeo do mais velho, mais velho eu estou jogando na segunda vez o produto, esse aqui já é três vezes, está assim um cachinho pequeno, mas devido ser muito novo o pimental, né, é agora que, agora que está com ano, né. Tchau, tchau.